O negócio é estabelecer para esse negócio, então tem o quadro e tem sua responsabilidade. O governo, ou o meio, que tem que controlar, não tem nem responsabilidade, também não tem sorte para não ter trabalho de controle, de maneira que deve ser e conforme a lei. Tem o quadro e nós, como o VVC da Rã, que nós achamos bom mesmo que temos controle. De como? Para evitar também coisas por bairro e mão. E isso não tem que ver com somente o setor comercial, setor privado, nada a gente. Por geral, se não tem controle, se não tem controle na casa, se não tem controle em barrios, se não tem controle em caia, em país, coisas de bairro e mão. Que nem de, quizás, uma discoteca comece a ser atresor, até ser até cinco horas, coisas de bairro e mão. Que nem é sempre bom para ter controle. Um outro ponto está, como dá assim o controle? E, na minha parede, sempre por mim, posso me ter parado, tem roupa, publicidade, tem hora, tem roupa, como se fosse uma sensação, na minha divisa. Mas, na minha parede, é uma coisa, um standard operating procedure, que não é uma coisa sensacionalista, que cada dois dias está de imprensa a certo lugar, você sabe, você sei. Segundo, em vez de estar on-going, continuo, on-ha-á-fua, que o bien-o-tei, que, em vez de estar on-going, então, em vez de virar um way of life, de tal maneira, eu recuo, não está elevado, e standard, estamos de turno e goce, na corção. Obrigado. Obrigado.